Como que a crise atinge o governo australiano? O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, afirmou no dia 2 de janeiro, na primeira entrevista coletiva deste ano novo, que as autoridades do país têm feito absolutamente todos os esforços para ajudar as pessoas. Ele pediu, inclusive, que a população tenha paciência na crise e confie em todos aqueles que lutam contra os incêndios. A crise de incêndios atingiu o governo de Morrison, sempre atinge os governos, que enfrenta protestos por não investir em políticas climáticas e apoiar a indústria do carvão, uma das principais da Austrália e uma das mais poluentes para o clima. Antes do início da temporada de incêndios, em 2019, o primeiro-ministro havia negado qualquer política no país, mudar qualquer política no país. E agora, Morrison diz reconhecer a ligação entre a proteção das florestas contra incêndios e a ação contra o aquecimento global, mas, apesar disso, ainda defende ações de seu mandato na área ambiental, dizendo que a Austrália faz mais que outros países desenvolvidos e que o governo deve apoiar indústrias tradicionais para preservar a sua economia. não está fácil, não, viu, gente? Bom, Morrison visitou a cidade de Cobargo, uma das atingidas pelo fogo em Nova Gales do Sul, e foi hostilizado pela população, né? Então, as pessoas que estão mortas agora, perguntou uma mulher quando viu o primeiro-ministro, né? Então, inclusive, a ativista Greta Thunberg também criticou a situação na Austrália pelo Twitter, perguntando como é possível que desastres, como a dos incêndios, ainda não despertem atenção política, né? Bom, a crise climática foi a principal pauta de eleição na Austrália em 2018, ela levou a vitória do Partido Liberal, que é liderado por Scott Morrison, que é classificado como conservador. Os liberais, então, estão no poder desde 2013, estão no poder desde 2013. Como resposta à crise dos incêndios, o governo tem enviado bombeiros e também o exército para resgatar feridos e levar suprimentos como água, diesel para aqueles que atuam nas regiões afetadas, e as autoridades também estão com o poder de remover as pessoas à força, como eu já disse, né, das suas casas, e assumir o controle dos serviços locais, dada a intensidade do fogo.